E em 2000 também, que sempre houve outros maquiavélicos safados Contentes e frustrados, valores confusão Mas que o século XX é uma praga De guardar de lixo, já não há quem pegue Vivemos atolados na lameira E no mesmo luto, todos manuseados Hoje em dia dá no mesmo Ser direito que traí Ignorando esse sábio besta Pretencioso afonador Tudo é igual, nada é melhor É o mesmo burro que um bom professor Sem diferir, é seu senhor Tanto no norte ou como no sul Se inscreve na impostura Pois profundo em sua missão Dá no mesmo seja padre Carvoeiro, rei de paus Carado do senador Que falta de respeito Que afronta a casa Qualquer é um senhor Qualquer é um ladrão Mistura um cimentor Vem Ringo Stane, Napoleão Milpaul de Núvio João Luan João Luan Obrigado.